Oi, gente! Tô aqui muito animada, muito empolgada, porque hoje eu trago pra vocês a minha finalização atualizada. Uh, gente, tinha muito tempo que eu não trazia a minha finalização atualizada pra vocês, porque eu não tava tendo uma finalização específica, sabe? Todo dia eu tava testando uma coisa diferente, um produto diferente, uma técnica diferente. Às vezes eu aplicava mecha por mecha, às vezes eu aplicava tudo de uma vez. Enfim, então eu não tava tendo uma finalização muito certinha pra trazer aqui um vídeo pra vocês. Mas, nessas últimas semanas, eu comecei a fazer uma finalização que está dando muito certo. É uma finalização rápida, prática, mas que me dá um bom day after e ajuda na definição. Ultimamente eu tô gostando de usar o meu cabelo com mais definição e eu sinto que essa finalização me ajuda nisso, mas ao mesmo tempo não é aquela finalização que leva horas pra fazer. Não, é algo mais prático mesmo e eu acho que vocês vão gostar. Então, né, se vocês gostam de vídeo de finalização, cliquem aqui no gostei pro YouTube, tá sempre te mandando vídeos nesse formato. E me contem também aqui nos comentários como que tá sendo a finalização de vocês no momento. Me contem se vocês gostam mais de definição, de volume, qual produto que vocês gostam de usar. Então, é isso, né? Bora lá! Seguinte, eu fiquei muito tempo aqui com a toalha na cabeça e meu cabelo já tá bem seco aqui nas pontas. Eu começo pegando aqui o meu rabicó e aí eu vou pegar mais ou menos aqui nesse rumo, ó, aqui nessa altura, assim, da sobrancelha e separo esse topo da cabeça. Mais ou menos isso aqui e aí eu prendo. E aí o restante do cabelo ficam como se fosse, ó, duas mechas bem grandes. Eu vou borrifar aqui um pouco de água porque, como eu falei com vocês, já secou bastante nas pontas. Mas não é muito, tá? Essa finalização não é com o cabelo encharcado. É só com o cabelo mais umedecido mesmo. Os produtos que eu uso sempre variam, né? Eu sempre tô testando produtos diferentes. Que eu tô mantendo mesmo, é mais essa técnica mesmo que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas tem dois cremes de pentear que eu tô gostando muito de usar ultimamente. Que é o Queraforme. Eu amo meus cachos. Esse foi um creme que vocês me indicaram. Eu fiz finalização metade e metade com dois cremes da Queraforme. Eu vou deixar aí nos cartos pra vocês. E eu tô gostando muito de usar esse. Ele é liberado. Eu sinto que ele me dá muita definição. É um creme mais pesado. Eu gosto de cremes mais pesados, sabe? Que ajudam a desmaiar o cabelo, a reduzir o volume. Porque se o creme for muito leve, eu sinto que não segura no day after. E ele rende muito, né? É um potão, assim, bem grande. E outro creme também que eu tô gostando muito é o Power Black Cream da Soul Pal. E eu gostei porque eu sinto que ele trata o cabelo, sabe? Ele tem muitos ativos tops, assim, sabe? Tem manteiga de carité, manteiga de manga, babosa, óleo de coco, água de coco, colágeno vegetal. Então eu gosto de usar ele quando eu sinto que o meu cabelo tá precisando de um tratamento. Eu sinto que ele deixa o meu cabelo bem emoliente. Enfim, eu acho que ele é um creme Power, assim, no meu cabelo, sabe? O próprio nome já diz. Power Black Cream. Então eu tô gostando muito dele também. Eu sempre tava indo nos potões da Soul Power. Eu sou viciada naqueles potões. Mas eu comecei a usar esse e tô curtindo muito. Mas hoje eu vou usar esse e depois eu vou vir com outro produto também, que tá sendo um produto assim, gente. Que eu acho que é o gran finale dessa finalização. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá? Aí, gente, eu vou pegar uma boa quantidade de produto. Já vou deixar aqui na tampa. Aí depois, se precisar, eu vou colocando mais produto aqui. Aí o segredo dessa finalização é pegar bastante produto. Porque aqui, ó, temos uma mecha muito grande, né? Aí eu vou e pego bastante produto sem dó. E aí primeiro eu vou massageando bem, entendeu? Eu vou aqui dando uma tensão pras pontas. Tipo, dando uma enluvada. E aí depois eu pego a escova. Eu gosto muito de usar esse formato aqui de escova, ó. É a minha favorita. Essa daqui é da lojinha Meu Fuá. Eles me mandaram várias coisinhas bem fofas. E essa escova aqui eu amo demais. Aí eu vou desembaraçando toda essa parte aqui do meu cabelo. Sério, gente, essa finalização é praticidade pura. Desembaracei e eu senti que o cabelo ainda não tá completamente com produto, ó. Quando eu faço assim, eu sinto que vocês costumam falar raiz inchada. Eu já vi nos comentários de vocês. É como se a raiz realmente estivesse um pouco inchada. Então eu vou aplicando mais produto. Claro que isso vai depender muito do seu tipo de cabelo e da quantidade de cabelo que você tem. Aí tem que tomar cuidado também pra não exagerar e pesar. Pronto, ó. Senti que todos os fios estão com creme. Absorveu tudo aqui. Aí eu vou dando amassada. Porque até então eu tava só esticando, né? E senão o cabelo vai ficar muito... Sabe? Mas é bem de leve, viu? Porque se amassar demais, o meu cabelo dá frizz. E com o tempo ele vai encolhendo também, né? Então não precisa ficar amassando tanto. Mas se o seu cabelo for ondulado, por exemplo, aí tem que amassar mais. Enfim. Aí, ó. Pronto. Gente, isso aqui, ó. É super rápido. No dia a dia eu levo ali um minuto, passo o creme, tchufo, pronto. Tá vendo que a mecha tá bem desmaiada. Tudo bem alinhadinho. Aí vamos fazer a mesma coisa deste lado de cá. Pronto. Apliquei o creme aqui em todo o cabelo. Gente, sério. No início você pensa, não vai dar certo. Eu não fiz mecha a mecha. Isso aqui não vai funcionar. Parece que você sente que algumas mechas estão meio assim, tipo... Não sei se vai rolar. Mas calma. Calma que no final vai dar certo. Vocês vão ver. Aí agora eu vou soltar essa parte do topo da cabeça. Vou dividir em dois, ó. Nada muito certinho. Vou borrifar um pouco de água. Que já tá bem seco também. E pego o creme de pentear e vou aplicando. Dou uma leve massageada, assim. E aí o que que eu faço? Eu vou pegando, tipo, pequenas mechas. Aí eu pego a escova. Vou passando aqui pra desembaraçar. E também pra fazer, tipo, uma fitagem. Só que não muito estruturada, sabe? Vou passando, assim, os dedos. E pronto, ó. Dou uma amassadinha. E deixo essa mecha com o restante do cabelo. Faço a mesma coisa. Pego outra mecha aqui. Desembaraço. E pronto. Pego aqui a última mecha desse lado. Desembaraço. Dou uma leve massageada. Como já tava com o creme de pentear aplicado, fica bem mais prático, bem mais rápido. É só dar uma leve ajeitada, assim, com as mãos. E pronto. A mesma coisa do outro lado. Eu sempre gosto de dar uma atenção aqui, ó, pra essa parte de trás. E jogando o cabelo, assim, pra trás, sabe? Pronto. Apliquei o creme em todo o cabelo. Beleza. Agora é que vem aquele gran finale, como eu falei com vocês. Eu vou usar esse jelly glacé da Canoa. É um finalizador delicado para cabelos cacheados. Basicamente, é tipo um gelzinho, uma gelatina. E ele é super concentrado. Eu já tentei usar, tipo, aplicando um pouquinho depois do creme em cada mecha. E fica muito pesado. Não funcionou. O cabelo não ficou com movimento, sabe? Ficou bem enrijecido. E eu não gostei. Mas, aplicando de forma geral, como eu vou fazer aqui com vocês no vídeo, dá super certo. Ele tem um cheiro. Ai, gente, o cheiro é cheiro de glacé mesmo. É um cheiro de doce. Muito, muito gostoso. Eu vou pegar aqui uma quantidade. Vou aplicando assim, ó. De forma geral. E dando uma leve amassada. Eu sinto que ajuda a, tipo, dar uma fixada nos cachos, sabe? E aí, isso me ajudou a ter um day after muito legal. Eu gosto muito da seiva. Da Soul Power também. Mas, geralmente, a seiva eu uso ela no day after. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo depois. Falando um pouco mais sobre a revitalização que eu tô fazendo ultimamente. Como que eu gosto de dar aquele up no cabelo no day after. Me contem aí nos comentários se vocês querem um vídeo assim. Aí, eu vou aplicando aqui de forma geral. Aplico aqui na frente também. Ó, tão vendo que esse glacé aqui já deu um brilho? Ele dá um tchan a mais no cabelo. Mas, de verdade, se for pra usar em grande quantidade, tipo, mexinha por mexinha, não rola, gente. No meu cabelo não rolou. Por isso que eu acho que vai render bastante, assim, esse potinho. Porque eu vou pegando, assim, bem pouquinho, ó. Só peguei aqui, ó, bem de leve na mão e vou aplicando e amassando. Esse gelzinho, ele ajuda também a diminuir o frizz, sabe? Porque como a gente não fez uma finalização muito estruturadinha, né? Aquela pitagem certinha, mexa por mexa. Aí, eu sinto que esse gelzinho ali ajuda, sabe? Agora, não pode faltar o meu querido dedo liso aqui na frente. Os fios aqui da frente do meu cabelo, gente, são super rebeldes. Eles não definem direitinho por si só, não. Eles ficam meio bagunçados, sabe? Aí, eu venho aqui fazendo um dedo liso. A minha unha postiça soltou, gente. Não reparem. Depois eu tenho que colar. Aqui é um pouquinho de água, só pra ajudar. Vou deixar aqui mais emoliente pra gente fazer o dedo liso. E é só nessa parte aqui da frente mesmo, tá? Eu não faço no cabelo todo, mais ali atrás. Não, 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 não. Só aqui na frente mesmo. Tanto que eu lembro que teve uma época que eu fazia muito o dedo liso nessas mechas aqui do topo da minha cabeça. Aí, eu lembro que eu fazia muito dedo liso aqui. Mas, ultimamente, eu tô bem assim de boa. Tô deixando assim mesmo. Prontinho. Fiz o dedo liso aqui na frente, ó. Agora, eu vou deixar o cabelo secando naturalmente. E eu volto pra mostrar pra vocês quais que são os próximos passos. Porque isso aqui, que a gente fez, praticamente é só o começo, né? Vocês sempre querem saber como que eu arrumo, de fato, o meu cabelo, né? Como que eu termino de finalizar e tal. Que faz toda a diferença. Então, aguardem que já, já eu volto. Voltei, gente. Meu cabelo já tá quase 100% seco. Não parece porque ele tá com efeito molhado, né? Essa geleia, esse jelly glacé que eu usei, da Canoa, ele deixa o cabelo com esse efeito durinho, brilhoso. E aí, realmente, parece que ele ainda tá molhado, né? Mas é só o efeito do produto mesmo. Mas, reparem como o cabelo fica, tipo, definidinho, sem volume. Mesmo sem precisar fazer aquela finalização, tipo, mexinha por mexinha, sabe? Então, por isso que eu tô gostando bastante. Aí, agora, quais são os próximos passos? Eu vou vir agora com esse óleo aqui da Lola, que é um óleo de argã. Ele tem proteção solar e proteção térmica. É muito, muito, muito cheiroso. E eu sempre gosto de usar um óleo, assim, depois, pra tirar esse efeito durinho, sabe? Acho que era bom demais. Aí, eu vou aplicando, assim, e vou amassando também. Aqui na frente, olhem como o cabelo fica definidinho. Aí, pra tirar um pouco esse efeito artificial, eu vou desfazer alguns cachos, ó. Tipo, abrir eles mesmo. E aí, pra quem gosta de mais definição, o cabelo mais encolhidinho, a gente já pode parar por aqui. Mas, vocês sabem que eu gosto muito de desencolher o meu cabelo com secador. E não é sempre que eu uso secador. Muitas vezes, eu deixo ele secar naturalmente, assim, e fico com ele assim mesmo. Mas, o meu jeito favorito é quando eu desencolho com o secador mesmo, sabe? E é o que eu vou fazer aqui hoje, pra vocês verem como que fica o resultado da finalização. E, se você quer saber como que eu desencolho, como que eu uso o secador pra fazer isso, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, em que eu mostro melhor, tá bom? Vou desencolher e já volto. Voltei, olhem só, desencolhi o cabelo. E esse é o resultado da minha finalização atualizada. É assim que eu estou arrumando o meu cabelo ultimamente. Essa finalização dá muita definição, mas, ao mesmo tempo, é prática, né? Mais rápida. E me rende um bom day after, sério. O cabelo dura bem se eu não fizer penteado. Ah, gente, quando eu tava finalizando o meu cabelo, vocês viram que eu deixei ele mais ou menos no meio, né? E aí, eu consigo jogar ele pros dois lados. Porque eu não parti muito certinho, sabe? Então, eu consigo jogar ele tanto pra esse lado de cá, que é o lado, assim, que particularmente eu mais gosto. E também dá pra jogar pro outro lado, ó. E fica assim. Por isso que eu gosto de partir no meio, mas não muito certinho, sabe? Porque aí eu consigo usar o cabelo pros dois lados. Ah, gente, quem ainda não me segue lá no Instagram, siga, porque você tá perdendo um monte de conteúdo exclusivo. Inclusive, eu lancei uma aula que se chama Feed de Personalidade. É uma aula mega, mega, mega completa, em que eu contei quais são os 10 passos pra você ter um feed de personalidade que atraia realmente um público fiel e engajado. Essa aula tem um conteúdo maravilhoso e muito completo, por um preço, assim, simbólico. Custa apenas R$7,90, gente, sério. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aproveita, corre. Se você ainda tá aí esperando, aproveita que a hora é agora. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, testem essa finalização aí no cabelo de vocês. Vão adaptando também, né, de acordo com o gosto de vocês, com os produtos que vocês gostam de usar. E me contem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!